Convidamos o segundo vice-presidente de Coronel Fabriciano, Marcos Vinícius Pizarro. O doutor Marcos Vinícius é de suma importância dentro da associação. Ele vai enriquecer muito. Essa união fortalece, essa união traz um fortalecimento muito grande para a EMI. As novas lideranças, esses que estão chegando, sabem fazer acontecer, sabem ocupar os espaços na hora certa e com certeza vão mostrar um bom serviço nos próximos dois anos à frente da EMI. O doutor Marcos Vinícius teve uma presença importante porque é uma pessoa de liderança, de presença e que topou vim de vista na chapa para a gente construir. Porque o trabalho nosso vai ser um trabalho de união, de construção para poder transformar essa realidade. E com certeza a presença dele na chapa foi fundamental para a gente construir esse consenso e no trabalho agora também será fundamental para a conquista do municipalismo nele. O doutor Marcos vai representar o Vale do Aço, nos ajudando muito nessa construção de um mandato pela EMI que possa beneficiar e melhorar a qualidade de vida de toda a população de Minas Gerais. Que os prefeitos se unam para buscar mais apoio, tanto do governo do estado como do governo federal. O doutor Marcos Vinícius chegou como prefeito coronel fabriciano com todo o gás, com a disposição de fazer uma nova forma de política. Uma política com franqueza, com sinceridade, cobrando também do governo do estado e do governo federal. E eu não tenho dúvida que o doutor Marcos Vinícius não traz apenas a força do Vale do Aço aqui para a EMI, mas traz esse pique, essa disposição que ele está como um prefeito que começa querendo fazer uma nova política. Como vivemos na região metropolitana, nunca teve um representante nessa altura de ser vice-presidente de uma associação tão importante quanto a EMI. Então não só coronel fabriciano, mas sim todo o Vale do Aço, toda a região metropolitana do Vale do Aço tem a ganhar com a representatividade legitimada pelo doutor Marcos Vinícius enquanto vice-presidente. Isso deixa o município em evidência a nível de estado, fortalece a política do município. Então isso a gente só vê com bons olhos o empenho do Marcos Vinícius, o reconhecimento do trabalho dele, do empenho dele. Eu acredito que isso vai trazer muitos benefícios não só para a cidade, mas para a região do Vale do Aço. Já temos essa pauta aí que vamos levar à marcha na próxima semana, uma pauta importante. Esse encontro de contas aí da Lei Candi é essencial no momento de crise que vive o estado de Minas Gerais. Então a gente vai estar junto lá com o presidente Gilvan, representando a Associação Mineira dos Municípios. Na grande marcha, uma das maiores marchas que Brasília já vai ter nos últimos tempos. Então é isso que a gente espera, lutar cada dia pela causa municipalista.